Desce ali, né? Desce na rua, desce na rua. Eu abstei aí uma atitude meio suspeita aí do menino lá, das motos. Tia B. Olha lá, olha lá. Atenção, liga aí. Tem uma novidade aí do OTR, a VTR, né? Tia B, de sério. Vai dar um em um, hein? Entra, entra, entra. Pessoal, os três aí de costa pra mim, com a mão na cabeça. Os três de costa, de costa que já tô errado. Vai, Chivão, cada um. De frente pra mim, os três. Os três com a mão pra trás. Boa tarde. Boa tarde. Comandante Castro. Essas motos são de vocês? Sim, sim. Vocês trabalham pra onde? Onde? Você tem documento aí, mano? Sim, tá dentro da bolsa. Tá, você é quem? Sou o... Você mora aonde? Aqui no... Que lugar você mora? Aqui no... Do lado de cá. Tá. Passagem pela polícia? Nenhuma. O seu documento tá onde? Dentro da bolsa. Tá. Vamos dar uma olhada nessa bolsa. Pega essa bolsa, coloca aqui na frente pra mim. Chivão, venham comigo aqui. Eu acho que o homem não gostou de alguma coisa. Não gostou de alguma coisa. Se liga, se liga, se liga. Eu acho que eles vão usar o recurso do cápsula. Vai pra... Seu nome? Tudo bem? Por gentileza. Faz favor. Providencia seu documento pra mim, fazendo favor. Aqui dentro da guia cardíaca. Obrigado. Seu documento pra mim, né? Aqui. Toda vez que eu for na operação, você vai se dar pra gente no mesmo. Aqui. O seu canal é carregado, só na parte que você precisa. A linha de apoio, vai... Tem que a outra aqui. O documento das motos também. O seu inscretor... 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 Não chegou ainda... Mas... O seu inscretor... O seu inscretor... O seu inscretor... Esse é da sua moto? É, as taxas de pagamento Tem que liberar pra... Dívida da justiça? Não, tranquilo? Qual aplicativo vocês estão trabalhando? Tá, a sua bolsa é qual? Tá, peraí que ele vai Te dar a ordem pra você Desibir a bolsa pra gente Qual que é a sua lá? Qual que é a sua? Pessoal, deixa eu Bater um papo legal com vocês agora aqui Entendeu? É uma abordagem de rotina, é um patrulhamento de saturação Que tá sendo feito aqui nesse bairro Pra nossa segurança e pra segurança de vocês Chamou a atenção de três veículos Três motos Estacionadas justamente na calçada Então, a gente tá também em desacordo com o CTB Essa abordagem aqui, ela tá a título De orientação Entendeu? Não tamo aqui pra zicar aqui nem com você Nem com você, nem com você Os três são trabalhadores Eu também tô aqui trabalhando aqui Entendeu? As mochilas foram gentilmente cedidas pra verificação Nada de listo foi encontrado A documentação de vocês aí Tá tranquilo? Confere o seu documento aqui, irmão Certo Eu vou pedir que vocês retirem os veículos da calçada E estacionem no lugar seguro pra mim Pra todo mundo que tá passando aqui Inclusive pra vocês aqui Tá tudo tranquilo Cautela aí no deslocamento Eu sei que hoje, sexta-feira, é correria Eu sei que vocês precisam levantar um troco aí também Mas cautela aí que é A gente tá preocupado também com a vida de vocês Tranquilo? Obrigado Bom, você também Bom serviço Bom serviço Disponha aí da guarda civil aí, tá bom? Qual que é a função de quem tá com arma longa na abordagem? Quem tá com arma longa geralmente é o encarregado de viatura Ele é responsável pela segurança da equipe Ele é responsável pela segurança nas abordagens E toda vez que tiver uma operação Sempre ele está à frente Quando a polícia é municipal Ela tá muito perto do cidadão Porque ela presta conta pro vereador e pro prefeito A gente valoriza pouco a polícia municipal no Brasil A gente vai valorizar muito mais a polícia municipal Então, ele tá com uma viatura Que tá rodando pronta Literalmente pra atender Um desentendimento entre o casal Pô, você ter uma viatura À disposição pra isso Num município de 80 mil pessoas É ouro, gente, é ouro Você tem 12 milhões de pessoas em São Paulo capital E não tem nenhuma viatura andando pra atender Maria da Penha Você tem uma comunidade na capital de São Paulo Tipo a cidade de Tiradentes Que tem 40 mil pessoas Aliás, 40, desculpe Tem 400 mil pessoas na cidade de Tiradentes E você não tem uma viatura pra Maria da Penha E aqui no município de 80 mil pessoas Você tem uma viatura só pra isso Então parece que é pouco, mas não é Eles dão conta de tudo Isso diminui feminicídio Isso diminui atrito familiar Tá? Entendeu? Assim Isso é a competência e a organização De um prefeito, de um comandante De uma polícia municipal Grudada no povo Brasil, modelo americano Nova York funciona como uma polícia municipal Los Angeles funciona como uma polícia municipal Tá? Vamos observar o trabalho das guardas E vamos entender o valor que eles têm pra nossa sociedade Cachorro é foda lá, hein? Cachorro é maçado Aquele é foda Começou a latir E o cara? O cara que colocou na mão Tá no telhado Olha a polícia É com você, fio Vai Galera, a gente tá chegando aqui no local já Deu 5 minutos de deslocamento A gente tava numa abordagem lá perto do centro Pessoal de motos, empregadores não acharam nada Já deram uma cana já E aí a gente tá nessa segunda parte da operação Aqui o pau tá atorando Eles tão num deslocamento louco aqui Alucinado Tá a Romu E a barca do comando na minha frente Tão que nem os doidos Eu não sei o que que é Mas é treta E eles falaram que essa favela aqui É a favela armada Tá? Então eu acho que É biqueira Que diz que tem arma perto de escola Vamos colar Eu acho que é isso, tá? Eita, segura aí Segura, pirão Segura Segura Bela, Gabriel É, deixa eu ir Volta Volta pra reportagem Não, mas eu tô... Ah, mas se você jogar aí Fica sem carro, não esquece Deixa aí eles baterem Olha lá, chegando pro local Atenção, atenção Prepara aí E é só aquele pessoal que costuma sempre estar por aqui Corre, mas é... É Isso aqui tava onda Não dá pra social Isso aqui tava onda Tava tudo Vamos correndo aí Pode matar o... Pergunta aí Pergunta aqui Pra abordar Mais uma apreensão, comandante? Mais uma apreensão Aqui tem de tudo Agora tem maconha Tem lança perfume Tráfico de lança perfume Aqui também é um outro ponto Chamado Rua Chavantes É um local conhecido Pegaram, já derrubou? Ixi, derrubou outra? Outra Caraca, mano Aqui, ó Eu tô moído aqui com os joelhos Uma minução de brincadeira Tudo bom, Chavante? Derrubaram outra porção aqui, ó Cola com nós aqui Esse craque amassado E a contabilidade tava no muro Contabilidade Segunda cana, hein? Estão correndo atrás ainda? Você cata? Não, não O subido é muito íngreme ali Isso aqui, ó Cola comigo Que bom, o comandante ia explicar aqui pra gente Capa Capa 1 Capa 2 Capa 3 Capa 3 Isso aqui é maconha Cocaína E a quantidade Cola comigo aqui Cola com o chefe aqui, ó Vamos ver? Ó, galera Seguinte, ó Comandante Cássio aqui tá passando pra gente Acabaram o segundo flagrante no dia Operação Papai Noel Já dois flagrantes Menos de duas horas de trampo Tem tudo na bolsa E a contabilidade tá aqui Comandante O que que quer dizer essa contabilidade, comandante? Essa contabilidade aqui é o que chegou É o que chegou Chegou de droga É Chegou Já vendeu isso já? Já vendeu isso aqui Vinte e sete porções Dezessete porções Vinte e três porções Eles fazem o turno Turno a turno aqui, ó Quem tá no turno vai fazendo a contabilidade aqui, ó Pra dar satisfação pro dono Pra não dar prejuízo Se chegou, chegou agora Já foi vendido aqui, ó Até isso aqui, ó Olha que interessante aqui, ó Gasto Olha aí o que é que é a contabilidade Ó, ó o rango Ó o almoço É o steak Gasto dois reais Almoço E duas Paranga O cara usa Ele gastou de almoço Doze reais do Marmitex E ele comprou Da bolsa dele Duas paranga de maconha Duas paranga de maconha Ele fumou um beck e comeu o Marmitex É isso que ele fez, né comandante? É isso que ele fez É o carudo, né? Ele tem que prestar conta Se ele tirar as duas Deixa eu comer no meu deus Pelo amor de Deus Explica, explica, chefe Se não prestar conta Tá pro pau Foi pro pau aqui Esse cara não perdoa mesmo Em causa de uma paranga Duas Duas parangas aqui Só que aí, comandante, que eu vou falar Esse cara Atenção Brasil Esse cara ele é um otário Ele é o cara mais trouxa do mundo Que ele tem Entre 13 e 20 anos Ele é funcionário de um traficante Que nem a que passa Que nem a que passa Ele vai pra cadeia no lugar do cara Ele queima a família dele Ele preocupa a mãe Ele arregaça tudo E pra ele Ele pode ser preso o dia inteiro E pra ele pegar duas parangas de maconha Ele tem que prestar a conta Dez conto, hein? Estamos falando em dez conto, hein? Que loque Só me permita Dez conto Estamos falando em dez conto É loque, né? É loque É loque É loque E vai continuar essa duração A gente no primeiro local Os moleque enchendo a cara de Jack Daniels No meio da tarde Enchendo o cu de Jack Daniels Whisky pra todo lado lá Droga Apreendida atrás Aqui a molecada deu um pinote aí Você me permite? Esses três capas aí São pagos pra gritar Quando a gente chega Ah, o capa Opa, opa, opa Moio, moio São os olheiros É, é o que a gente chama de capa, né? O policial Caverzan Tá explicando pra gente aqui o seguinte O capa A terminologia capa aqui É o olheiro que a gente usa No Oeste de São Paulo Isso, aqui é um capa São três capas Que estavam gritando A nossa chegada Obrigado, Jack Daniels O outro agora é roubo de carga É o Mercado Vivo Pegou Pegou os caras Tá Os caras já estão se for Ainda bem, mais uma Vou fazer esse trampo aqui agora Vamos pro terceiro agora Pra quem é uma lombada desse tamanho, velho? Água, acelera e vai embora Vai, acelera, vai Entra, entra que é você Vitulina próxima Vai O outro tá aí também A ocorrência é de roubo e andamento A gente tá em Cajamara Em operação Ao vivo aqui com o comandante Castro Eu tô com o joelho machucado Não tô conseguindo correr Vamos acompanhar ali Chega aí, galera Vamos lá Vamos lá Vamos lá É ocorrência de roubo Não é mais rápido não Aqui ó Aliás, tem um monte de material queimado Aí nós recebemos essas embalagens aqui Aí nós tínhamos lá embaixo Os caras jogaram Tem um cara fazendo um B.O. de roubo Aqui, de roubo Né? E fulano, e fulano, e fulano Deu a fita Nós temos aqui Bateu Aí nós subimos aqui Catamos 33 dentro Aí mandamos foto Tá, e estão falando aqui Agora nós vamos levar pra ver, né? Não, parabéns, senhor Parabéns, top Quer levar as vestes aí? Então De outro furto Aí nós subimos aqui pelo mar Pra eles entrar fuga A Paula entrou por aqui Aí nós pegamos um ali E dois aqui Isso é de outro, então? Isso que é de outro furto A gente está tomando A gente está aqui com a Romu Com o Canil Eles já derrubaram duas canas de tráfego Nervosa E agora a gente estava ali Numa abordagem Cantou um roubo Situação de roubo 157 Eu estou esperando acalmar ali Eu vou colar com vocês ali Pra ver o que está acontecendo Galera, seguinte Deixa eu explicar O que está acontecendo Eu Sou especialista em segurança pública Eu estou acompanhando o trabalho De várias polícias Está entendendo? Está entendendo, galera? A gente está acostumado A ver muito trabalho Da polícia civil de São Paulo Com o maior respeito E da polícia militar de São Paulo Só que eu não sei se vocês sabem Em São Paulo A gente tem pelo menos Mais umas 50 Guardas Civis Municipais Que fazem todo o trabalho policial Todo Fazem tudo Também sim Eu fui convidado Eles trabalham com muita seriedade Agora vamos ver Eu estou esperando o comandante cá Se eu me dar uma brecha ali Pra explicar O que foi o negócio do roubo Tá? Pra entender isso aí Tentativa de roubo Tem que falar O veículo do... Aqui, cola no nome Veículo de entrega do... Chegou dezembro Aumentou as vendas mesmo Entrega do... E aí, chefe? Tentativa de roubo O roubo não foi confirmado A vítima deu o pinote Saiu perto dos caras aqui Os caras até tentaram ir atrás A vítima, por sua vez Foi até a delegacia de polícia Aqui do bairro de Covilho Tá Passou por polícia lá As polícias já repassaram Pra nossa viatura de Romu Diária aqui Que é aquela primeira Romu Que eu trombei A primeira que se trombou O Romu já sabia mais ou menos Aqui a quebrada Como é que está funcionando Esses caras já vieram pra cá Abordaram três pessoas aqui Que já estão aqui no... No viatura Fizeram contato aí também Já com a delegacia E aí... Estão levando Já tem informação Que a vítima já reconheceu A vítima reconheceu por foto? A vítima já reconheceu Algum deles confessou? Não confessaram ainda E a pergunta é a seguinte Eles enquadraram de ferro? Aqui foi dito que não A vítima... A vítima falou que está mongando na cara Falou que está mongando na cara Não mostra o rosto não Os suspeitos estão passando aí Não mostra o rosto Não mostra o rosto Estamos dividindo aí Ali, olha... Pode pegar lá, pode virar Vira lá Vira lá Vira lá Vira lá Está separando Eles vão ser conduzidos Para a delegacia agora Para fins de reconhecimento Pode passar aí Vão ser conduzidos para fins de reconhecimento De modo que os caras não vão combinar uma historinha aqui no camburão só Então a gente já separa Cada um vai dar a sua versão Nenhum vai saber a versão do outro Autoridade policial vai tomar paciência aí E qual que é a narrativa da vítima? Ele chegou com o carro Tomou cano na cara O que aconteceu? Chegou com o carro Tomou cano na cara Deu uma acelerada para sair de perto dos caras aqui Correu para a delegacia Já chamaram a polícia Depois acionaram a polícia civil lá Viatura da guarda já sabendo da situação Já caiu para tentar rachar E dar as características dos caras aí também Vieram para o local certo E os caras estavam aqui E qual que é o próximo procedimento agora comandante? A gente vai ficar do lado do homem aqui para a gente ir Próximo procedimento agora Delegacia e reconhecimento Bom galera Segunda vez É o segundo convite que eu recebo aqui É uma honra estar aqui Gostaria de estar no seu lugar comandando a operação Mas é prazeroso a gente estar do lado Eu ia pedir uma coisa comandante A gente está num trabalho Para resgatar a nossa imagem De integridade em relação ao trabalho policial E para as outras GCNs Que ainda não trabalharam conosco Que querem trabalhar E para as polícias dos outros estados Eu queria que o senhor contasse aí Para a galera nesse vídeo Como é que a gente trabalha Se tem política Se não tem Ou Esse serviço que foi feito Nesse dia aí de operação Um dia normal De patrulhamento normal aqui Vocês estão acompanhando aqui Aqui Não tem esse negócio de política Eu entrei no aviatoria de vocês? Nenhuma Nenhuma Acompanhando de fora Chega a pergunta Como é que está acontecendo A gente está explicando O dia a dia aqui é isso aí É limpo O trampo aqui é limpo Não tem esse colacho Troca ideia A gente respeita os direitos De quem está sendo conduzido Para a delegacia aqui E é isso aí E as GCNs aí Pode gravar com a gente Ou não Está avaliado? Avaliza para os colegas Como é que você fala da Nação Azul Marinho A Nação Azul Marinho Fico bastante sé A Nação Azul Marinho Olha o leiro aí Faz o trampo direitinho aqui Não se mete no nosso serviço aqui Sem novidade Abriu espaço para a gente Aqui Muita gente falou Que era política Isso e isso A gente só está mostrando O espaço Da polícia municipal No Brasil inteiro Galera Eu vou deixar eles seguirem agora Pedir para dar um look Na galera que está trabalhando Em todo mundo Dar uma geral Em todo mundo Nessa equipe Puta equipe Galera que trabalha com gosto Obrigado Forte abraço Está em live Tem 3 mil pessoas Vendo Só agradecer a vocês Tendo o trabalho E vocês convidando Eu estou aqui Para mostrar o trabalho De vocês Para o Brasil inteiro Uma honra Tá bom senhor Valeu Daqui eu estou seguindo Vai pagar o graça aqui Fala galera Tudo bem Bom O pessoal aqui A gente estava encerrando a operação Eles não passam vontade não O pessoal de Cajamara Então Devem ter tido alguma suspeita Aqui Normal Abordando o pessoal Acho que o pessoal Está com o documento Tudo certinho Mas o importante O importante É que a polícia Aborde com educação E com respeito Para manter a segurança Da cidade inteira Entendeu Você abordou Da forma correta Com educação O cidadão de bem Vai embora Te agradecendo Acompanha Vamos acompanhar O trabalho deles Vamos dar a ver a sua idade É que é importante a gente mostrar a qualidade da mordade Entendeu Para eu aprender a abordar Vocês sabem qual é a verdade Depois de muitos vídeos Um dia vai mudar essa verdade Se um dia todo mundo tiver uma coisa aqui Você sabe qual é a coisa Tem que ser peito A polícia Tem que ser peito agora Tem nada